A relação de Benjamin Netanyahu com o mundo inteiro, né, Pedro Wenceslau? Porque cada vez mais as potências mundiais já perderam a paciência com ele. O exército israelense também dá mostras de que não quer a sua continuidade, porque para Benjamin Netanyahu é melhor que você não tenha um plano para a faixa de Gaza, porque ele continua em estado de guerra permanente. E até o exército israelense não aguenta mais esse estado de guerra permanente. É, e essa posição do presidente Lula cada vez mais está em linha com a comunidade internacional, que está pressionando muito o Estado de Israel e o governo de Netanyahu. A questão, como vocês disseram, é o time. Eu conversei mais cedo com o Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita de São Paulo, e que é o organismo que mais pegou pesado ali nas críticas ao presidente Lula depois da morte do refém brasileiro. E ele disse o seguinte, ele usou a palavra assim, a ação do governo foi parcial e ineficaz. Ele acha que o governo brasileiro poderia ter tido uma ação mais efetiva ali na região para conseguir negociar a saída dos reféns. E ele disse ainda que quando os reféns, quando os brasileiros que estavam na faixa de Gaza vieram para o Brasil, o presidente foi recebê-los no aeroporto, na pista, quando eles chegaram aqui. E disse na ocasião a seguinte frase, nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. E aí ele finalizou dizendo, pois é, deixaram um brasileiro para trás. É uma situação muito delicada e é ruim, né, que nós não tenhamos um embaixador do Brasil por lá, apesar de, claro, tem toda a razão. Ele foi levado para receber uma reprimenda lá no Museu do Holocausto, em hebraico ainda, não foi nem inglês, para que ele não entendesse absolutamente nada. Mas o diálogo acaba sendo interrompido e para o futuro piora muito a situação. Obrigado ao nosso time de análise.